163. Olá. Pelo menos eu estou com o sinal aqui. Mas eu não consegui conectar. Você conseguiu? Ah, tá. Falei que deu demais. Está com acesso à internet, mas não... Eu estou tentando que eu estou com o sinal, mas se eu conecta, bota, bota e não... Vamos ver até que horas funciona o Fábio Melé. Então, vamos lá, gente. É... Impressionismo. A gente já falou um pouquinho desse impressionismo no ano passado. Agora a gente vai dar uma impressionada um pouco melhor. E o impressionismo, o que ele é? A gente já viu o Fábio Melé. Ele é uma arte que pertence... A gente já viu no capítulo 1, né? É um estilo que está caracterizado como arte moderna. Ou para a internet. Voltamos. Vamos chamar, então, a Mário. Beleza. Não. Por favor. Não. A visita é legal. Fica quieta. Não é engraçado. Então... No século XIX e século XIX. Período de 1900, né? E início do século XX, tá? Sim, 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 do ano 2000. Tá? Então... O impressionismo, ele é o primeiro de uma série de ismos, de movimentos com o nome is, termina com ismo, né? Que é impressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Então, no caso, a gente está se fixando no impressionismo. Ele nasceu na França, entre o século XX... XIX, né? Perdão. Então, entre 1860 e 1880. O termo surge a partir de uma crítica de uma obra de Claude Monet, né? Chamada Nascer do Sol, né? O crítico foi lá e falou, tá, isso aí é para me impressionar. E, para que não desceram ou não, foi daí que surgiu o nome impressionismo. Porque foram feitas com fortes imagens, né? E esse que é o impressionismo. Então, as cores que chamam bastante atenção, meio que é uma mistura do pontilismo, né? Que é aquela lá que você, de perto, você vê um conjunto de cores, mas, de longe, ele forma outro conjunto de cores. A gente vê isso bastante do pontilismo em algumas obras do Van Gogh. Então, essa obra é chamada Nascer do Sol, do Flores Monet, 1872. Eu não lembro. Van Gogh é aquele artista que cortou a orelha, foi depressão. É, ninguém sabe qual que foi o ponto da depressão dele, fez ele se vacilar. O que já estudava é ele, ele não tinha alguma coisa. O que já estudava é ele, ele escutou a voz do Felipe. Foi impressionismo, então, gente. Ele cortou o livro de jovens fisores que estavam filmados com a característica das fisuras fora da luz natural. Peraí, professora, o que já estudava é o ponto da depressão dele, ele já cortou. Então, ele cortou, agora, porque... Qual o nível? Ele cortou. Eu acho que ele é o nível de jovens fisores que não está com a mim. Ele cortou. Agora, porque... Não sabemos qual foi o nível da depressão, o que já está com o Felipe. Se ele sofrer de desmorfia corporal... Desmorfia corporal é quando alguém não está satisfeito com alguma coisa do corpo. Que vê uma coisa que não está lá. Por exemplo, tem muitas meninas que sofrem disso, porque elas são magras, ou são deltas, que é o... Não é gordinha, mas nem é magrinha. E que não enxerga, se enxerga totalmente gordo, se enxerga totalmente magra. Então, a desmorfia corporal é quando alguém enxerga uma coisa que não está lá no oito. Sim, pera a atenção. Eu estou com um melo espirulano. Mas voltando aqui. Os fisores dessa época aqui, eles... Como que eu posso dizer para vocês? Eles não queriam mais pintar dentro dos ateliês. Por quê? Dentro dos ateliês, era uma única... Uma única... Único tipo de iluminação. E fora do ateliê, você tinha uma variedade, uma gama muito espeta de cores. Se você fosse pensar... Por exemplo, o que eu tinha por uma sacada. No caso do balcão, que é do Eduard Manet. O que eu tinha por um nome é parecido. Geralmente, não é certo assim. A mulher que está acompanhada. Ou por uma dama de companhia, ou por algum parente masculino. Meu Deus, mas nem conheço. Por por essa. Né? Agora, se eu... Então, aqui na sua casa. Eu não sei no que horário dessa pinta que foi feita, realizada essa pinta. Não. Mas é só o que eu estou vendo no YouTube. Se ela quiser tentar entrar por um robô, ou tentar entrar pelo YouTube. Prof, está me ouvindo? É. Eu posso tentar acusar que essa imagem da sacada também tenha sido de manhã. Já que a imagem, ela tem uma cor mais amena. Ela tem uma tonalidade meio pastel. Se ela tivesse sido feita ao meio-dia, as cores fossem um pouco mais fortes. Ou, se for até a noite, eu veria uma iluminação melhor também de um ambiente interno do que o externo. Parece uma foto olhando essa graça de leite. Ah, é. Tem uma característica do meio que parece toda graça, realmente. Daí na flora, você olha para o... É. Você olha para as imagens físicas da indescrição. O Eduardo Planea, então, ele influenciou os escritores, mas o Eduardo não foi o recortado do nome. Como é que as partes são linhas? Porque as partes são linhas pernas, né? Não quis nem fazer uma corinha em vez. Mas nem é, mas a gente não. Então, ó, eles interpretaram a luta. Levou outro fantasma, a interpretação das cores, luzes e sombras. Né? Então, isso foi uma grande transformação, né? Considerando que até então a arte de pintar estava restrita à ferieira. Então, a luz era manipulada. Então, eu podia pintar a cor que eu quisesse, porque eu só tinha a imagem e a iluminação provisora do ateliê. Não tinha outra fonte de luz, eu não tinha outra cor para fazer, eu só tinha que usar as cores que eu utilizava. E como a gente estava no final do século XIX, perdão, é, no final do século XIX, a eletricidade não era constante em todos os lugares do mundo. então, a iluminação que eu tinha era proveniente de vela. Então, geralmente, as pinturas, antes do impressionismo, elas eram, na maior parte delas, numa coisa meio cor quente, uma coisa meio amarelada. Já, que era a cor da zela. Ou a vela tem alguma outra cor? que cor que a gente pode pensar vinda de uma vela? São cores quentes? Um amarelo, talvez um laranja, né? Ah! Pronto, está me ouvindo? Pronto, sim! Pronto, Pelo amor do Deus! Pronto, 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 Oi, Mariana, seja bem-vinda à aula. Bom dia, prof. Opa, vamos colocar aqui? Tudo certo, Mariana? Tudo certo, prof. Você? Pode repetir? Tudo certo, e você? Tudo certo, então? Opa! Então, vamos lá, gente. Continuando, então. Vamos lá, então, o próximo slide aqui. eu coloquei aqui, para a gente dar uma olhada, o Van Gogh, que ele é ao mesmo tempo, ele é um impressionista, ele é ao mesmo tempo, ele é um impressionista, e também ele é um pós-impressionista. Ele fica entre os dois temas, o impressionismo e o pós-impressionismo. O Van Gogh, o Van Gogh, ele fazia, ele é chamado, impressionista pelo uso das cores em excesso, impressiona quem observa. E como que ele faz esses bagulhos e o mostro de piscos assim na tela? Porque faz tudo, é onde? Então, ele fazia pequenas pinceladas, como se fosse um pequeno pincel de lápis de cor. Valeu. Tá? É muito. Que nem o que ele fazia. Ah, aliás, uma coisa que eu não sei. Olha aí, gente, ali é o... O Claude Monet, ele é citado ali, tá? Na página 164, tá, Mariana? Na página 164. Tá bom. Meu Deus do que mulher feia. Tá? É, o Claude Monet, ele nasceu em 1840 e morreu em 1926. Meu Deus do que eu fiz. Meu mulher feia. O trabalho do Monet. Ele deu, então, eu falei, deu o nome. Ele deu o nome ao movimento, então, em prisãoista. E ele foi que mais, que destacou ele e o conterrâneo sem o nome parecido, que é o Manet. Ele é o nome? O Claude Monet. é francês, é francês, é como você fala Claude. Claude. Claude Monet. É francês, é parecido o nome daquele artista, de, do ator, Jean-Claude Van Damme. Não é parecido. o pintor francês, sempre foi apaixonado pelo ofício dele de pintar, né? Ele apreciava um bom momento e sempre fazia questão de fazer cenas bonitas, de lembrar a alegria da vida. Ele sempre indicou a pintura ao ar livre, aquela libertação de não pintar fora, que a gente trabalha no escritório. Ele não queria ficar fechado em quatro paredes, ele queria pintar a natureza e a sociedade. Então, ele tinha uma ateliê barco. Ele comprou o barco para poder fazer pinturas ao ar livre. Aliás, não podia fazer isso? Então, porque a maioria estava naquela coisa fechada, tradicional. Pra que comprar um barco? Pra que comprar um barco? Pra, é, é... Assim, aquela coisa costumeira. Todo mundo estava acostumado a fazer aquilo lá. E ele queria sair daquela mesmice. Ele queria fazer pintura fora de casa. Mas daí, se ele fosse pintura fora de casa, ele não era... O Monê, então, ele buscava... Ô, Fiat, tudo bem? Eu? Fiat, tudo bem? Ele buscava ter uma representação do instante e não havia tempo para dedicar esses detalhes. O que importava pra ele não era o conjunto. Ou, pra ele, o importante era o final da obra, tá? Então, por isso, no começo da carreira, xingaram o cara pra caramba. Dizendo que o trabalho dele era uma porcaria, era péssimo. Entretanto, ele ganhou reconhecimento aos 86 anos de idade. Essa é a obra mais famosa do Fou de Manê depois de Dona Ser do Sol. Inclusive, gente, se vocês forem se filmar depois na internet, o Maurício de Souza fez uma obra parecida com essa, em homenagem ao Fou de Manê. É com a Mônica e, se eu não me engano, a Magalice. Mas a Magalice tava com a Mônica não se via, né? Não, não. Se eu não me engano, eu não sei se a Mônica e a Mônica estavam no próximo ou a Mônica estava na frente e a Magalice estava atrás. Eu não lembro se é que a Mônica está prescindo nessa releitura. É que é a mais velha, né? Ela vive desde o banco. E o resto é tudo muito grande. Então, esse quadro se chama Camille, que é a mãe da mulher dele e de Anne, que é o filho mais velho dele. A cena, então, foi a segunda exposição dele. A Camille, ela tá observando uma cara de paisagem com o marido. E o bicho dela participou de um espaço atrás. E o filho dele tá com uma cara de tipo pinta logo que vai ir embora. Por quê? Ele é uma criança. Ele é uma criança, né? Não tá ali assim de ficar parado pra ser pintado. Naquela época, demorava que fazia um dia inteiro pra ser pintado. Então, imagina uma criança de cinco anos ficar o dia inteiro parada pra fazer a pintura. pra fazer o detalhamento básico por dia, pelo menos. Aí, depois, ele vai... Foi em 1875 essa obra, tá? Essa aqui é uma outra obra de arte dele. Essa é de uma série de pinturas, tá? Representando um parque lá da França. Pronto, eu posso colocar a folha em cima pra não conseguir. Olha, olha. Outro livro de cores. Lembrando que aqui eles usavam a técnica do pontilismo, aonde, de perto, as cores são uma e de longe elas se podem fazendo o outro. Lembrando, quais são as cores que fazem o oranjo? É, o marrom. E o marrom? O marrom é o pernete verde. Isso. Então, não importa as cores estão umas de longe elas se podem fazer o outro. Então, é uma técnica muito semelhante ao do pontilismo. Não, aqui você não vai conseguir ver, provavelmente, porque é uma foto da foto, né? Então, você não vai dar foto. aqui também é de um outro parque. Nossa, professora, mudou, mas não vai ser mais mais. O próximo aqui é o Renouard. O Renouard também é um dos professores mais famosos, né? E ele pintou até mesmo quando ele estava mal de saúde. Ele se recusou a parar de pintar. assim como o controle ele sempre pintava a anegria, só ele também pintava a elite francesa, ou seja, ele tinha foto. no quadro o almoço dos semelhadores, ele demorou um ano pra pintar, ele começou em 1880, então ele terminou em 1871. É um dos quadros mais famosos também do impressionismo, tá? E ele exige um momento de descontração entre os amigos e os frequentadores do restaurante. então ele pintou, se preocupou em pintar com percepção de profundidade, ao mesmo tempo que deixava tanto a parte do primeiro e segundo pano e o terceiro que é o fundo, todos eles com formas nítidas, não com fotografia. a parte da frente nítida e a parte que traça não nítida, tá? Esse aqui é um quadro então do Banco de Vênios. Esses caras do começo parece brasileiro, depois parece o almoço que é madorio. Olha como você gosta de estômago. Eu vejo muito doidia isso aí. o próximo aqui é o Edgar de Gás, tá? O Edgar de Gás ele é conhecido como pintor das bailarinas, ele é citado aqui na página 167. Tá? Ó, o manê, ó, do jardim é aqui, ó. O jardim aqui que a gente tem que falar, tá? O blog do jardim tem? O blog do monê? Olha como era algo assim. Pois é. A gente tem que lembrar que a foto tem a diferença. Hoje a gente tá um pouquinho diferente do normal. é, então, o Edgar de Gás. Ô, tem dois, eu tô de estrutura? Vocês dois? o Edgar de Gás. É, então, o Edgar não era uma tara por bailarinas, tá? Mas a temática dele se fixava nas bailarinas, tá? É, era uma característica dele. Sim? E ela tá passando ao vivo no YouTube. Sim? A gente vai ganhar aqui. É, então, ele gostava de desenhar, mas só que antes de desenhar, ele fazia um fotográfico. Ele fotografava, então, as bailarinas em algumas posições pra poder mais tarde fazer os desenhos dele na figura. Tá? Dizem que ele era um celibatário. O que é um celibatário? É alguém que faz um voto de celibatário e faz que não... Ele era um celibatário. É uma pessoa que não tem... Que não tem relação a gente faz com outras pessoas. Então, ele... Dizem que ele era celibatário. Ah, senhora, ele era gay? Por isso que ele dizia que era um celibatário? Foi isso. Então, justamente, é porque ele não saiu a discussão muito das mulheres, mas ele expulsa as mulheres. Então, ou seja, pode ser um trauma de infância, pode ser que fosse gay, por isso que ele dizia que ele era celibatário. Aquele era gay? Ai, celibatário. Ninguém sabe, né? É o irmão. É o irmão. É o irmão. A aula de dança, que é uma das obras mais famosas do Enigar de Gás. Ele vem para lá. Ele é o celibatário? É. que é uma das obras de gás. Ele fazia os escudos das posições das bailaristas para poder fazer o desenho das bailaristas. do Enigar de Gás. mas ele acaba como se fosse um dos esses meses. Aqui? Olha, parece ser uma pena, mas a qualidade da foto é aquela maravilha, né? Então, não sei. Aqui, não é um cadastro do seio da mulher aparecer? Aquele meu dedo. Olha o meu dedo aqui. Olha. É uma parte aparecendo, sim. O próximo aqui, gente, é o Paul Cezane. O Paul Cezane, ele também é um dos maiores escritores do impressionismo. Então, as descobertas serviram de base para os próprios escritores. Um deles é o Picasso, né? Lembrando que o Picasso, segundo, aqui, ó, ao início do capítulo, ele era um cubista, então o impressionismo deu um pontapé para o cubismo. Paul Cezane. Paul Cezane. O que é? É. É o Picasso do Bambi. É o... Já está chegando na parte aí. É. É, Paul Cezane, assim como o Van Gogh, também não teve reconhecimento em vida de São Francisco, se tornou famoso depois que morreu. É isso aí, né? Ele é contemporâneo do Impressionista, que dedicou a maior parte da vida artística dele ao estilo Impressionista. Até lá, As Casas do Enforcado, um dos maiores exemplos das duas. Não, não tinha, mas ele tinha uma admiração por esse tema. Então, ele usava claras e escuras, tá? e o contraste de cores. Ó, essa é a Casa do Enforcado. Ó, a Casa do Enforcado. As Casas do Enforcado. Tá. Ele demorou também, aproximadamente, um ano para pintar. Ele começou em 1872, tendo em 1873. meio que ninguém sabe se realmente alguém morreu ou se é só uma lenda para inventar a história. Mas, como hoje, a gente pode, ó, como é 1872, a maioria das casas desse período já tinha mais ou menos, já eram centenárias, então, a gente pode dizer que provavelmente alguma pessoa realmente morreu na casa. às vezes por depressão, por causa da guerra. Não era guerra mundial, mas guerra dentro de países antigos, então, eu espero que nunca. Porque quando você tem a Guerra Mundial, a gente pode mudar de soneto, porque ninguém vive mais assim. A única mulher impressionista pede em Moritô, foi a única mulher do impressionismo, tá? Ela, assim como os outros artistas, desiscou-se ao movimento da luz natural, né? e dizem que ela influenciou o Eduardo Manet a pintar do natural. Ela influenciou outras mulheres também, mas essas outras mulheres não tiveram nem esse reconhecimento que ela. Entre elas, Mary Cassar, Eva Gonzalez e Lília Cabo. Lília Cabo. o termo é mudo, então, se fala, acabou. Acabou, acabou. Teve reconhecimento, ela recebeu reconhecimento, apesar de ser uma mulher, mas o reconhecimento dela era muito menor que o do bó. Então, ela foi reconhecido, mas nem tanto. E como ela era uma mulher, ela pensava, geralmente, a versão da mulher no mundo dela, ou seja, mulher filhando de casa, filhando dos filhos, então, ela sempre foi envoltada à maternidade. Ela, apesar de não ser reconhecida, ela pensou mais de 800 golas. Só alguma história reconhecida. Deixa eu aclarar aqui. Espera aqui, Tranquila no berço, Lília. Ela está representando uma mãe velando o sono da filha, tá? Velando o que? Velando o sono da filha. Esse é o quadro mais famoso dela. Ela está pensando que ela está pensando. O que é que essa mulher está dançando? Ou por uma que ela está dançando? Quem não vai? Lembrando que naquela época, era muito comum as mulheres praticamente terem um filho por ano. Então, naquela época, era muito comum uma família que era muito comum uma mulher que é um casal ter em torno de seis a dez filhos. Era muito comum naquela época. a partir de seis Olha, geralmente as meninas que casavam em torno do... A maioria, 90 filhos dos meninos que andavam em torno dos seus dezesseis até os doito anos. Era raro uma menina se casar depois de dez anos. Os homens estavam liberados para que tivessem foco, né? A partir dos seus dez dois anos, né? Não dos dezesseis. os meninos eram com eles. Porque, geralmente, era quando ele recebia alguma herança ou ele trabalhava. Professora, sabia que uma mulher na África que pode ser uma mulher que está com ele? Não, podem até se casar com vocês, mas, geralmente, eu confumo do casamento só depois. Sim, então, ela se casa, mas o confumo em casamento é depois de dois. Gente, olha, eu adoro a gente que vocês falassem assim, a gente fala online, né? em sala online, são tudo fechados, são os dois daqui. É o resto. a gente não pode falar. Ah, professora, mas eu estou participando, mas eu não sei se que eu estou participando, mas eu estou participando. É, eu tenho que dar parabéns, porque ele é um fomo que ligava a fome. É, eu estou participando. É, agora eu não vou falar nada. Então, no Brasil, gente, o impressionismo no Brasil, o impressionismo no Brasil, ele foi um pouco restrito, não teve tanto influência no Brasil. O mais famoso foi o Enidio Biscotti, né? Ele veio da Itália, do Brasil ainda bebê, estudou arte no país, e voltou à Europa em 1882, e se trata de novo. Olha, é a mesma pintura, é uma outra versão da pintura da Brede, né? É o menino, é o menino. É o menino. Tá, peraí. É o menino. É o menino. É o menino e não aparece a parte da mulher. É o menino. Ó, de tanto, que até essa pintura escandalizou na época a sociedade brasileira. Por quê? E se eles deixaram os lugares fora, olha só o grito. o menino. Pois então, por isso que escandalizou, porque a pintura está mostrando abertamente a mulher de um seio de fora no meio do seu filho. Olha, a mulher também gosta de uma mulher. Ó, o corpo dela, isso aqui, ó. Pena, dá um biquinho. Sim, mas mostrar, numa pintura, naquela época a foto era muito rara, tá? Mas numa pintura, mostrar um seio de uma mulher de fora era extremamente assim que ficou. Peraí, professora, quando o comentário ia deixar a foto, quer dizer, que eles também tiravam o pão do seu filho? Ah, uma mulher comendo do filho não era muito comum de se tirar do seu filho de fora. Não era muito comum. Então, esse foi o quadro que escandalizou, então, a fecha que foi feita, em 2016, escandalizou, né? Não por causa que o menino está peladinho, tá? mas por a mulher estar com o seio de fora. Foi isso que sambalizou a sociedade. Então, vai, vai, vai. E uma coisa que a gente até pode dizer, ah, nem o Caio que falou, professora, não podia cumprir com uma fralda? É aquela coisa que a gente fala assim, vocês gostariam de comer com um pano, um hambúrguer, comer um pano com um hambúrguer, com um pano por cima da pança? Não, mas é uma alimentação natural, a mulher não pode fazer nada, vai cobrir a coisa, a cara da vida da criança? É que não pode ver só pela, pelo fato, que eu sei da mulher, a gente tem que ver pelo fato que o pano pode abafar a respiração da criança. Tá, mas, não estou falando, cobrir só, vai cobrar de ônibus na cara da criança. Mas não tem como, se o paúso cobre o seu peito, não fica a cara da criança, você não cobre nenhum pano, não tem como. Não, não é como ele cobrir o peito mesmo, é para cobrar o menino. Ah, o menino de fora aqui? Mas provavelmente ele acabou de fazer xixi, ela está trocando a pago dele. Sim, não, sim. Algumas, esse aqui é o outro quadro, tá? É chamado No Capezal, de Georgina Bunkert, tá? É um exemplo de quadro feito por uma mulher no Brasil, também, as artistas também demoraram para ter reconhecimento no Brasil, tá? E outros artistas que a gente tem aqui, a Anitta Malfatti, Anitta Malfatti, tá? É, Almeida Júnior e Jordina Delphicere, tá? É, o impressionismo, se a gente for avançar, ó, na página 168, essa página aqui, tá, Mariana? Eu gostei da tomada, minha ideia da tomada, tô legal. É, a página 168, então, esse é o impressionismo. O impressionismo, são intervenções urbanas. Eu tô nessa, o negócio do dente, meu. Então, aqui, ó, a intervenção urbana, para impressionar, transformou a faixa de pedestre numa escova de dentro. Esse outro artista aqui transformou uma bancha da, do miolo, da, da, da rua, acabou fazendo tinta para o lado e transformou aqui, a questão do bode de fonte. Esse outro artista aqui transformou o final da rua aqui numa tomada. Esse outro artista aqui tentou fazer, ele fez garrafas plásticas gigantes, ou, né, para chamar a atenção da produção, que é o Rio de Janeiro, tá? Então, ele pegou, fez essa intervenção urbana para chamar a atenção da galera lá de São Paulo que joga garrafas no rio, joga, na televisão, joga sofá, joga o diabo a quatro no rio e depois reclama que... E daí, depois reclama na televisão que o Tietê está fedendo que é, como se fala, dá enchente. Mas também, o pessoal que vem, então, de reciclar o material, fazer alguma coisa com o jovem, é o pessoal que joga tudo no rio e depois não tem que ter enchente. são garrafões feitas com materiais especiais. Não tenho certeza, eu não sei que se dá mais rápido. Esse aqui é, não, esse aqui realmente são garrafas, falando só em todas as coisas. Tá? Então, gente, a impressão é justamente o que se fala, tá? Crítica, denúncia em espaço público, para chamar a atenção. Eu senti muito a tomada, tomada, mas não. Opa, deixa eu tirar aqui agora. Não, não. Deixa eu fechar aqui. Então, pessoal, agora são 10,58. Para de traumatizar o moleque. Então, pessoal, não vou usar o coitado, não, tá? Então, olha, página 168. Se a arte impressionista enfrentou reações negativas por inovar na forma de pensar, 168. As mudanças do espaço retratado, a arte contemporânea incorpora o ambiente como parte do trabalho. O Robert Morris, estão ali, ele fez trabalhos criando labirinto de vidro propondo a intervenção do espaço e a interação do público. Ele fez uma crítica ali com esse labirinto de vidro para as pessoas justamente mostrarem isso, que elas estão perdidas no mundo moderno. ali, você tem que ter colaboração da galera, porque não tem duas saídas. A entrada é a saída. Então, você tem que pedir licença para as pessoas para poder voltar ou liberar uma pessoa por dentro. E aí, não é muito acolhado. Isso aqui foi feito então em 2012, então ele quis fazer uma crítica às pessoas que vivem no mundo que ele se repete. Ele quis fazer uma crítica à galera que fica presa no mesmo nível de viver, no mesmo modo de vida, que vai e volta. Ele quis fazer uma crítica à sociedade consumista. se quebrar tem B.O., né? Porque já é o vídeo ali. Até que não. O problema é fazer da mesma medida os vídeos ali. Graças a Deus, se você for perceber, são painéis quadrados, se não me engano, aproximadamente o índice por índice. Alguma coisa do gênero. É, o bom é que dá para fazer o mesmo. Eu acho que eu descei de temperados, se eu quebrar ela ia ficar estraçalhada e verificada. Então, as intervenções urbanas, também o Paulo está no Eduardo Surur, fez duas intervenções, ali, página 169. Ele fez uma intervenção numa estátua, ali em cima, no Borba Gato, e outra ali, barca sobre o rio enterrado. Por que barca sobre o rio enterrado? Porque embaixo do barco realmente tem o rio. Só que ele está encarcerado. Como assim o rio está encarcerado? Ou o rio está encarcerado porque ele está dentro de uma tabulação de fogo? Literalmente. Para quem não conhece, alguns rios aqui em Curitiba, eles passam, eles têm a sua parte livre, alguns, e outros, eles estão embaixo da rua. eu não sei se alguém já foi lá para o lado dos lados do Fazendinha. Já foi lá para o Fazendinha? Tem o lado do Fazendinha do Portão, tem o chamado do Rio Belém. O Rio Belém, ele tem uma boa parte dele que está aberto, só que por estar em algumas partes, tem gente que liga o esgoto para o rio, então, que ele cheira maravilhoso, e outras partes o rio está coberto. O Amazonas. O Amazonas, agora não lembro se é o maior ou menor que o Nilo. Professora, isso é mentira, o Amazonas é o maior que o Nilo. Eu nunca lembro qual que é o maior. Aí, o que acontece? Ele fala que o Nilo é maior, mas ele é maior de largura, ou o Amazonas ele é maior de tensão. Teve alguns anos, alguns anos, anos atrás, quando eu estava estudando um colégio lá no portão chamado João Paulo, João Papo, João Papo XXIII, teve um problema na galeria que passava por baixo do colégio, que é o Rio Belém que passava, e o rio ficou exposto, caiu todo o seu momento que cobria o rio. Eu não sei como que não caiu a parte que estava embaixo do prédio da escola, mas toda a parte que estava na calçada, pois é, então é o rio Belém, então é o rio encarcerado, e ele fez essa crítica aqui que os rios não estão mais livres para serem apreciados, os rios estão presos, porque a gente podia ter pesca-peixe, a gente podia nadar, fazer caiaque, caiaque, só que a gente não pode porque os rios ou estão presos, carcerados, ou eles estão totalmente poluídos. Então, tem essa... O Tietê, ele foi usável até a década de 1910, mais ou menos. Depois, em 1910, a população industrial cresceu enormemente e praticamente, ainda hoje, 60% do esgoto do Rio de São Paulo cai no Tietê, tem o menor tratamento. Imagina uma pessoa nadar no Rio de Tietê, é capaz de sair que nem o peixinho do ônibus, sair com três olhos. Não, peixinho do ônibus com três olhos. Mas eu vi o meu estímulo lá. o estímulo tá com um um monte de olhos. É. Aí, meu... Eu e o fúmulo. Já. Então, você tá vendo esse tipo do netboard que vai lá? Então, pessoal, é... Sexta-feira, a gente vai fazer a... A gente vai ter a... Como se fala? A gente vai fazer a última parte do capítulo quatro. já gosta do rádio. Não. Ah, só a capa. Oi? Acredito que tenha. Acredito que tenha. É... Como se fala? A gente vai terminar então a página apostila na sexta-feira e daí vocês vão... A gente vai fazer semana que vem a gente vai fazer a nossa N2. Semana que vem a gente vai fazer a nossa N2. Eu ainda vou ver se a gente vai fazer na segunda ou se a gente vai fazer na sexta-feira. Oi? Então, a N2 eu estou verificando ainda se... Vai ser possível que vocês façam em pares ou se vocês vão ter que fazer nisso igualmente. Vamos conversar com a Duda ainda. Tá? É, eu quero ver se você consegue fazer em parte daí não é tanta... não é tanta mucu. Mariana, Mariana, a gente vai ter atividade pra casa hoje, tá? Eu só peço que vocês... Eu vou pedir que vocês façam a leitura do texto que a gente se baseou hoje, tá? Eu só peço que vocês releiam sobre o impressionismo, tá? Pra poder realizar de boa as atividades que a gente vai fazer aqui na sala, tá? Na sexta-feira. E nós vamos ficando, então, por aqui, tá bom? Mariana, se quiser pode sair da aula, tá dispensada. Tá? Eu só peço que você leia, então, o capítulo 4, tá? E daí pode sair da aula, tá bom? Tá bom. Tchau, prof. Então, obrigada, Mariana. Tchau, tchau. Até, tchau.